As quintas-feiras havia a feira e então era servido estes comerços assim, estavam prontos a servir para demorar menos tempo, para as pessoas serem servidas mais depressa, e era a malvaca e eram outras comidas prontas, a dobrada e essas coisas assim, chispos e assim, eram as mais baratas, e também era muito aquelas pessoas que vendiam gado na malveira, a malveira tinha a feira do gado, depois eram aqueles ferrantes que vendiam gado, que também comiam mais este tipo de comida. Se me perguntarem, eu vou à malveira para a posse da minha malveira. Eu, por exemplo, agora, disse ao meu marido, uma quinta-feira, esteja assim mais fresco, vamos tomar a malveira para a malveira. No campo, isto era uma comida de peso, as pessoas andavam no campo a cavar, coitadas, e assim, o trabalho de pesado tinham que comer mais essas coisas, não é? Não é que é mais pureza, essas coisas assim, mas antigamente… Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.